Meu amigo, eu tô no remédio pra dar de barriga e voltou a ser bebê Ah, nossa, que dor no estômago Eu preciso tomar esse remédio que a Nissan me deu Deve ser tão bom O que aconteceu comigo? Eu virei um bebê? Eu sou um bebezinho E agora? Pelo menos curou a minha dor no estômago Eu tenho que pegar madeira pra fazer minha casa Nissan, o que você fez comigo? Eu não fiz nada, aquela poção era pra virar bebê, eu não te falei? Mas agora eu virei um bebê magrelo e cabeçudo Nossa, você tava bonitinho, cara Eu paro de reclamar Você devia ter me avisado isso, eu não quero mais ser assim Você quer botar o mamar, mas por que você tá tão bonitinho? Foi exatamente por isso Por que todo mundo fica olhando pra mim e falando Ai, que fofinho Eu não quero ser fofinho Eu quero ter cara de mal Então, só tem um jeito de resolver isso, você sabe, né? Não, eu não sei Se eu soubesse, eu nem teria tomado essa poção Eu vou tirar esse vídeo em você Então, a gente vai ter que passar por um monte de desafios Pra então poder pegar a poção que te cura A gente? Nós dois? Sim, eu e você Por que? Quer ficar bebê pra sempre? Agora eu tô reconsiderando Talvez eu queira Vamos logo pegar a poção, vem? Bora lá Então, esse lugar é super secreto Quando eu apertar esse botão, a gente vai se separar e ir pra desafios mortais Nossa, a gente vai se separar Aperta! Aperta! Tá bom! Eu fui teletransportada e me separei do Atos e... Isso aqui é parkour? Ah, vai ser muito fácil Nem tem como morrer nisso daqui Tá bom, a gente vai conseguir Essa é a plena aqui Aqui Agora é só apertar esse botão e ir pra próxima fase Ok, chegamos na próxima fase E o que que era pra ser isso? Poca de pressão? Não! Isso é um labirinto Ok, eu não posso errar o caminho Senão eu vou morrer e vou ter que começar tudo do zero A gente vai ter que ser cauteloso Eu vou tentar que... Ok, que quando a última vez com certeza não foi muito cauteloso Eu acho que deixar o Atos como um bebê nem parece uma ideia tão ruim assim Abandonei ele pode ser uma boa E só sair pulando Não deu muito certo Mas será que parte do caminho pelo menos se revelou agora? Eu vou sair pulando, eu vou sair pulando Sai, sai, sai Vai, 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 vai Caraca, eu consegui, funcionou mesmo Eu não acreditei que fosse dar certo, mas realmente funcionou Agora é só apertar esse botão e ir pra próxima fase Eu caí nessa sala e é uma sala personalizada minha Oh, que sala bonita Eu acho que eu não posso tocar em nenhum bloco vermelho Eu tenho que andar pelos blocos pretos Então vamos pular pra cá, boa É tipo um labirinto com parkour Só não posso encostar de jeito nenhum no vermelho Aí vamos pra cá e agora pra cá Passei Eu tenho que subir essa escada aqui Ai, ai, eu tô queimando Ai, para de queimar, para de queimar Como que eu vou fazer pra subir isso? Ô Nissan, deu ruim Nissan, eu não consigo subir Ok, meu Deus, agora é emergir Caraca, eu realmente não tô dando sorte hoje, né? Vamos pegar esse balde e se diga como é melhor pro player Ok, talvez eu não seja tão pro player assim Mas ninguém precisa saber desse detalhe Agora eu consigo Eu consegui, eu consegui De segunda Eu não cortei o vídeo mais 300 vezes pra parecer que eu fiz de segunda tamanho Ah, cadê a Nissan? Ela me deixou aqui numa sala Que é uma sala minha? Uma sala Atos? Ah, que legal Eu vou até lá, aquele botão Ai, eu morri Por que eu morri? Vamos lá e... Ai, eu morri de novo Ai, eu morri de novo Eu acho que eu não posso tocar em nenhum bloco vermelho Ih, a Nissan caiu Ela também tá tendo dificuldade Eu não posso tocar em nenhum bloco vermelho Senão eu acabo morrendo Mas o que eu posso fazer é tentar pular É mais difícil do que eu achava Boa Passa Agora Se eu tocar no vermelho Eu tenho que encontrar o caminho certo Eu vou tentar não pular por cima dos blocos vermelhos Porque senão aumenta a minha chance de morrer Isso aqui deve ser que nem um labirinto É isso aí Vamos passando por aqui Boa E agora a gente vai até lá no final E dobra pra cá Boa Agora é só... Ai, eu vou me arriscar Eu posso vir por aqui também É mais fácil Eu ia pular Mas não Vamos vir por aqui e apertar o botão Agora eu cheguei nesse lugar aqui Parece ser a casa do Cadres Ele usa a construção pronta Ele deve ter usado a construção pronta Pra construir esse lugar Vamos vir aqui no foguinho E vamos pular Ai, 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 ai Vai de novo Uh, cheguei aqui em cima Mais uma vez Nossa Eu acho que quando eu tô tomando dano Dá pular mais alto Que loucura Ai, pula de novo Tem um jeitinho, tem um jeitinho É assim É só correr e pular Ai, corre e pula Nossa, ainda bem que tem aqui uma massa dourada Peguei Peguei E agora correr e pulei Ai Ai, como isso queima meu bumbum Agora pula pra cá Boa Pra cá E pra cá Incrível Cheguei Tamo do outro lado E achei um baú Com uma poção estranha Mas eu não vou beber poção estranha Porque senão eu vou virar bebê de novo Talvez eu vire adulto Se eu beber poção estranha eu vire adulto Vamos testar É agora Eu ganhei Força Oito minutos de força É só apertar o botão Fica aí nessa sala azul aqui Ué Ficou de noite Ficou de noite do nada Ih, tem vários alvos E tem uma cerca que não deixa eu passar lá pra esses alvos Eu ganhei flecha, arco e... Que que é isso? Ufa Vou passar o mouse e dois alvos são corretos Já os outros... Hum... Eu tenho que acertar esses alvos Só que eu só tenho uma única flecha Será que é que tem mais? Isso aqui parece um banheiro Ah, não tem mais Espera, eu tava vendo Eu fiquei fortão Eu virei um super fortão Parece que eu fui pra academia Não sou mais bebê Nossa, eu quero sair exatamente assim Olha o tamanho da minha mão Eu não tinha percebido isso Ah, então é isso que... Esse efeito de força que eu ganhei Nossa, mas se eu atirar uma flecha assim Vai destruir o bloco Vamos testar Errei, errei Um pouco mais em cima Aí Opa, isso fez um barulho Aí, aí Ah, apareceu um dragão Sai, dragão Sai, sai, dragão Toma Não é aquele ali Agora vamos testar esse aqui Que barulho foi esse? Eu acho que esse tava certo Tem esse aqui também Não, esse tá errado Esse tá errado Apareceu outro dragão Toma, toma, dragão Pode sair daqui Boa Beleza, não é esse Aquele ali acho que foi certo Esse Ai, ai, ai Tenta Errei de novo e veio outro dragão Sorte que eu tô com efeito de força Toma Toma, soco Soco nele Aê Eu tô muito forte Tem esse aqui do canto também Será que vai? Não, não é Não é, não é, não é Eu vou só dar flechada rapidão Talvez seja esse Talvez esse Ah, acertei Passei Agora vocês vão se ver comigo Porra, eles tão brigando Briga de esqueleto Quem vencer vai ganhar um prêmio Vai apanhar de mim Ah, temos um vencedor É esse aqui Toma, toma Boa E agora vamos apertar esse botão Passei Uou, caí Mãe Atos Nissan Por que você tá aqui? Por que você virou maramba do nada? Nissan, eu não quero mais a poção Eu quero ficar assim Não, mas a gente já tá muito Legal A gente já tá tão perto Agora você vai voltar ao normal sim A gente não chegou até aqui pra você desistir A poção também Mas você vai pegar sim Senão eu vou te Não briga E sai Ah, eu tô caindo Não Tá bom É fácil A gente só tem que pular nesses slimes E aquele baú ali Tá bem naquele baú A poção Slime? Cadê o slime? Slime Uou Você conseguiu Você conseguiu Vai, vai, mostra agora Você consegue Não, agora é sua vez Ah, tá bom Vai, quero ver Não Boa Você morreu, Nissan Morri Vai, vai, vai Consegui Uou Agora Ah Ah, não Ela cai também Você é muito ruim, Atos Olha como a mestra vai, tá bom? Olha isso Quero ver, mostra Olha como a mestra Tô vendo a mestra Olha aqui Ah, eu sei Não, não, não Muito fraco Muito fraco Agora vai, Nissan Agora vai, agora Nossa, tá muito difícil Por que eu não tô conseguindo mais? Você é fraco De falta onde? Eu consegui Eu consegui Eu também Não, você me empurrou Foi você Eu não empurrei ninguém não Você que é fraco Foi você sim Eu vou tentar de novo Não foi Não, eu não sou fraco Olha como eu sou forte Aí, consegui Finalmente eu consegui Então vai, vai lá Vai lá, mostra como é que se faz É assim que se faz, Nissan Ai, não Eu tô vendo como é que se faz Tá bom Eu venho logo E peguei essa poção Você caiu, Nissan Você não viu nada Vou tentar de novo Ó, agora cheguei no roxo Calma aí, espera por mim Eu tô indo Boa Calma Olha, ela tá trinada Chegamos, chegamos Mas é o que eu vou fazer Tá do lado Agora a gente finalmente conseguiu a poção Que vem fazer você voltar ao normal Você tá animada? Não Eu não quero voltar ao normal Tá bom Eu só abrir esse baú agora E tô na poção Tá, eu vou abrir Não tem nada dentro É, eu peguei os desafios errados Como assim? Não eram esses desafios? É, não Mas deu bom Pelo menos eu vou ficar fortão pra sempre Então fica pra outro dia Tchau, acho que é fortão Acabou Tchau 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 Tchau